Sempre começa o Boa Tarde Piauí com o Fato do Dia. E já chegaram ao Piauí as primeiras doses da vacina contra a Monkeypox. Nós vamos direto pra redação da Band Piauí com o Vinícius Weiner, que tem essas informações pra gente. Oi Vinícius, boa tarde, bem-vindo ao Boa Tarde Piauí. Oi Nádia, boa tarde pra você. Olha, eu vou começar falando da quantidade de doses, né? Você ia até me perguntar isso, por até subir um pouquinho, hein Mariana? Olha só, a quantidade de doses, Nádia, que chegou não foi a esperada, tá? Boa Tarde pra você, pro Magalhães. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a SESAP, o Ministério da Saúde enviou exatamente 127 doses. É um número ainda pequeno, mas existe a promessa de mais remessas para as próximas semanas já. O esquema de vacinação tem indicação de duas doses pra cada pessoa, viu Nádia? É importante a gente lembrar isso. Com intervalo de 28 dias entre cada dose e para as pessoas acima de 18 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, nessa primeira fase da campanha, a imunização vai focar em grupos de risco para as formas graves da doença, como pessoas que vivem com HIV, AIDS e profissionais também de laboratórios, que atuam em locais de exposição ao vírus. Nós conversamos, inclusive, com a coordenadora de doenças sexualmente transmissíveis da SESAP, a Karina Amorim, que falou sobre esse reforço chegando ao Piauí. A SESAP recebeu do Ministério da Saúde doses de vacina contra a M-Pox. Então, essa vacinação, inicialmente, ela está destinada a pessoas que têm condições clínicas de imunossupressão. Nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde elegeu pessoas vivendo com HIV, AIDS, que possuem CD4 menor que 200. Então, os serviços onde vão ser disponibilizados aqui no Piauí, essa vacinação para esse público alto, serão o Hospital Infantil, no CRI, na Sala de Vacinação de Imunizações Especial, para aquela população com HIV, AIDS, que é acompanhada no Hospital Natan Portela e no Lineu Araújo. Vão buscar essa vacinação no Hospital Infantil. Os demais pacientes com HIV, AIDS e com a imunidade menor que 200, que classificam-se com AIDS, irão receber as doses em Parnaíba, no Serviço de Atendimento Especializado SAI, em Parnaíba, no mesmo serviço em Piripiri, em Picos, em Oeiras e em Floriano. Os profissionais de saúde que atendem nesses serviços irão entrar em contato com as pessoas que fazem juiz a essa vacinação. Essa vacinação, primeiramente, vai ser destinada a esse público, porque são públicos que têm uma imunossupressão e que precisam, primeiramente, receber essas doses, por conta de que os óbitos ocasionados pela doença, grande proporção foi nesse público que têm uma imunossupressão mais definida. Posteriormente, o Ministério da Saúde deve ampliar esses quesitos, mas, por enquanto, é o público de pessoas que vivem com AIDS, com essa imunossupressão menor que 200. Lembrando que os serviços de atendimento especializado vão buscar essas pessoas. A CESAP já está fazendo esse levantamento para acionar esses pacientes. Essa vacinação é monodose, cada pessoa vai receber a sua dose. E também, é bom lembrar que essa vacinação vai ser aplicada em dois momentos. 28 dias após o primeiro momento, a primeira dose, o paciente vai ter o direito a receber a segunda dose para, assim, estar protegido contra o M-Fox. Nádia, e antes de eu começar aqui com as outras informações sobre essa vacina, eu queria que você desse até uma observação. Eu falei sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem uma novidade sobre isso. É importante a gente esclarecer à população que essa nomenclatura, essa sigla, muda a partir de agora, né, Nádia? Exatamente, Vinícius. Já tem algum tempo que as entidades de saúde, principalmente os órgãos públicos de saúde, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, já tratam agora infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, a Karina Amorim, que você chamou aí na reportagem, ela é a coordenadora das ISTs no âmbito do governo do Estado. E como ela enfatizou, não é, Vinícius, o público que está imunossuprimido, especialmente quem trabalha em laboratórios, que não é o caso dos imunossuprimidos, mas que são portadores do HIV e, sim, que têm problemas de imunidade, estes serão tratados como prioridade. Até o momento, a gente tem cerca de 40 casos confirmados, inclusive a maioria deles aqui em Teresina, né, Vinícius? Isso, Nádia. E aqui no Piauí, esses imunizantes, eles vão estar disponíveis nas cidades de Teresina, a capital, lá na sala de vacinação especial do Hospital Lucídio Portela, para que se público específico, em Parnaíba também, Piripiri, Oeiras, Floriano e Picos, dentro aí das sedes do Serviço de Atendimento Especializado em Saúde, que todo mundo conhece. É importante lembrar ainda, Nádia, que os centros especializados vão entrar em contato com essas pessoas, para que elas possam comparecer para receber suas vacinas. Ou seja, não precisa ninguém sair para esses postos, para esses locais e nem ter essa pressa, né, o medo de sem se vacinar. Então, eles vão realmente entrar em contato. Até porque a CESAP já está com esse levantamento de quem possui as condições estabelecidas. 39 casos estão confirmados da M-POX aqui no Piauí. Foram notificados, inclusive, ainda 272 casos, com 199 sendo descartados. A predominância no Estado é indivíduos do sexo masculino, 37, e apenas 2 no sexo feminino. A faixa etária mais atingida é de 30 a 39 anos, com a confirmação de 18 casos, seguido aí pelas idades de 20 a 29 anos, Nádia. Com 13 casos positivos, inclusive, nessa faixa etária, Vinícius, como a gente dizia, 39 casos confirmados, 33 deles aqui na cidade de Terezinha. Vinícius, muito obrigada pelas informações. Uma ótima tarde para você. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.